Pessoal, vamos falar sobre a polêmica em cima das bandeiras LGBTQ+, alguma coisa que tem no jogo do Homem-Aranha, e daí fizeram um mod pra tirar essas bandeiras do jogo do Homem-Aranha, e daí o pessoal reclamou do mod. Vamos entender esse assunto todo aí, o que tem de libertário nisso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Robson Santana, João Marcelo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, isso aqui é um canal libertário. A gente não tem absolutamente nada contra os movimentos LGBTQ, homossexuais e coisa e tal. Acho que são, inclusive, o direito de livre associação é plenamente garantido dentro da ética libertária. E da mesma forma, o pessoal produzir um jogo com bandeira LGBTQ e coisa e tal não faz diferença nenhuma no final das contas. Comprou o jogo quem quer comprar o jogo, não tem problema nenhum. Isso daí, o pessoal que critica esse tipo de coisa, certamente tem algum grau de masculinidade frágil nisso daí, pra achar que, ah não, uma bandeirinha no jogo vai fazer alguma diferença e coisa e tal. Mas, dito isso, o que aconteceu? Alguém fez um mod. O que é um mod? Um mod é tipo um plugin no jogo, você pode instalar ele além do seu jogo e ele muda algumas coisas no jogo. E o que fazia esse mod? Justamente ele trocava as bandeiras, acho que tem aqui a imagem em algum lugar aqui, não é nesse outro aqui. Ele trocava as bandeiras, tá vendo? Do LGBTQ, que é a bandeira do arco-íris, pela bandeira americana. Então, em todo lugar lá na Nova York, ele chamava Non-Newtonian New York. Ou seja, uma Nova York não-Newtoniana, tirava o arco-íris e botava a bandeira americana. Isso era o que o mod fazia no jogo. Não mudava em nada na jogabilidade do jogo, não mudava em nada para as outras pessoas. Ou seja, lembra, o mod é uma coisa que você instala na sua máquina, no seu jogo, no seu console. Ele só vai funcionar ali naquele console. Olha, então no seu console vai aparecer a bandeira americana ao invés da bandeira do arco-íris. Os outros consoles do mundo inteiro continuam com a bandeira do arco-íris da mesma forma. Então, nesse caso aqui, pela ética libertária, isso também é um direito da pessoa fazer isso daí. Qual é o problema também de obrigar ter a bandeira? Pode existir um mod para substituir bandeira americana por bandeira do Pride também. Qual o problema? A pessoa que quiser instala no seu computador e todas as bandeiras americanas viram bandeiras do Pride. Olha que lindo. Não tem problema nenhum. Desde que isso afete você, você está tomando uma decisão que afeta apenas o seu console, o seu jogo. Qual o problema disso? Então, no final das contas, eu acho que essa discussão toda ficou um exagero. Na página lá do mod, no Discord do mod, está o pessoal discutindo, porque o pessoal é pro-LGBTQ, falando que é um absurdo esse mod, porque é um mod homofóbico e coisa e tal. E, olha só, realmente é um mod meio estranho, porque por que substituir a bandeira? Mas dizer que as pessoas não podem fazer isso, querer proibir, eu acho um absurdo. Deixa o cara que quer usar o mod, usa o mod. Não faz diferença nenhuma. Não muda a vida das outras pessoas, né? E o que eles estão dizendo que aconteceu também é que nessa discussão houve muito conteúdo homofóbico, muita gente se revelou homofóbico e coisa e tal. E daí eu não sei, eu não acompanhei a discussão, não vou perder meu tempo com isso. Acho uma besteira toda essa coisa toda aí nessa história toda, né? O meu ponto é esse. Eu acho que tem algum problema ter bandeira LGBTQ, não tem problema nenhum, deixa a bandeira lá. Ah, mas se o cara quiser mudar no computador dele, tirar a bandeira e botar a bandeira americana, também não tem problema nenhum, o computador dele não está afetando ninguém. Cada um fazendo isso sem forçar outras pessoas a isso, é perfeitamente válido. Bom, resultado da história. O resultado da história é que eles derrubaram esse mod, não pode mais, está proibido lá no jogo. E aí se criaram mais 50 mods pra fazer a mesma coisa, alguns já foram derrubados, outros ainda estão lá. Então a verdade é que apesar de eles terem derrubado, de continuarem derrubando mods o tempo todo, se você procurar, você vai achar um mod pra fazer isso no seu jogo. A verdade da internet é essa, é o que eu falo, a internet é meio que incensurável, não tem como evitar esse tipo de coisa. Mas no final das contas o que eu tiro disso daqui é uma discussão meio sem sentido, não faz sentido nenhum. Até porque, cara, se você, se te incomoda esse jogo com bandeira LGBTQ, tá cheio de jogo aí pra videogame, pra console, pra computador, pro que você quiser, no final das contas faz zero diferença esse tipo de discussão, né? Realmente uma besteira. Não entendo porque o pessoal criou tanto caso com o mod, e enfim, não me parece que seja algo que realmente faça alguma mudança na vida das pessoas, né? E me preocupa esse tipo de censura. Por quê? Porque, ok, é uma besteira isso aqui, é uma besteira. Mas é aquilo que eu falo, no momento que começam a bloquear esse tipo de coisa, o que mais, até onde pode chegar esse tipo de bloqueio de mod, porque vai contra a orientação de determinada pessoa? Veja, é o que eu falo, como libertário, eu sou plenamente favorável ao limite da propriedade privada. Se você tá fazendo alguma coisa que só afeta a sua propriedade, você tá mexendo um mod no seu jogo, que muda o seu jogo, não muda o jogo de mais ninguém, é seu direito fazer isso. Ninguém pode te impedir de fazer isso. Então, esse é o meu problema com essa história toda aqui. Fora isso, nem me interesso pra esse tipo de jogo, a verdade é essa. O único jogo de videogame que eu gostei de jogar foi o Shadow of the Colossus, pra vocês verem como é que eu sou das antigas. Foi o último que eu joguei. Nunca mais joguei nenhum depois desse. No computador, de vez em quando, eu jogo alguma coisa, mas também nada significativo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.